Olá meus amores, tudo bem com vocês? Nós vamos gravar um vlog muito legal, vamos passar semana juntinhos. Gente, pra quem não sabe, eu tô aqui em São Carlos na casa da minha sogra porque eu tive a Ana Clara aqui, minha sogra que tava cuidando de mim no resguardo e me ensinando a cuidar da Ana Clara. Só que a minha sogra teve que passar uma semana longe da gente, então essa é a nossa primeira semana sozinhas, eu e o Alex, meu esposo. Pra quem não sabe, nós somos deficientes visuais, então essa semana aí promete. Gente, a Ana Clara ontem à noite passou a noite inteira acordada com cólica. Ela foi dormir era mais de quatro horas da manhã, é por isso que eu tô com essa cara aqui, com essas olheiras, mas é isso gente. Amanhã é isso, é a realidade, a gente tem que mostrar a cara como ela é mesmo, né? Então é isso, gente. Se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal, ó, nesse botãozinho aqui, deixa o seu like que vai nos ajudar muito na divulgação desse vídeo e continue assistindo e é isso. Então meus amores, eu já separei as coisinhas da Ana Clara pro banho. Ela vai usar esse macacãozinho, eu vou colocar esse body nela, esse mijãozinho que vocês estão vendo. Ali tem uma meia, aqui é da fralda, isso aqui a pomadinha de assadura, aqui é um sorinho que eu lavo o nariz dela, que a pediatra passou, cotonete e algodão. Então, meus amores, a princesa tá no colinho do papai, ela já tomou banho, já mamou e sempre que ela mama, gente, ou ela tá com cólica, é o colinho do papai que ela quer. Então é isso, eu vou aproveitar que ela tá com ele agora e vou tomar um banho. Dá um oi, amor. Gente, minha esposa é muito tímido, tô tentando fazer com que ele se acostume com a câmera, porque ele tem muita vergonha, mas é isso, gente, gente, ela tá arrumada já, meu amor. Então é isso, gente. Bom dia, gente, hoje é quarta-feira. Gente, eu acabei de acordar. Tô acordando muito, muito tarde. Ana Clara ontem foi dormir quatro horas da manhã, então nós não conseguimos gravar mais pra vocês ontem, porque ela começou a sentir um pouco de cólica, então eu e meu esposo ficamos com ela, cuidando dela, então não deu pra gravar mesmo e agora ela tá aqui mamando. Aí daqui a pouco eu vou dar banho nela, vou passar umas roupinhas e eu vou tentar mostrar aí o nosso dia pra vocês. Então, gente, minha princesa dormiu. Ela tá bem cansadinha pelo fato de ter dormido bem tarde ontem, quatro horas da manhã. Então eu vou aproveitar que ela tá dormindo, vou passar as roupinhas dela, vou almoçar, vou ver se dá tempo lavar o cabelo, né? E é isso, gente. Olha só a minha princesinha aqui. Cadê o sorriso lindo da mamãe? Cadê o sorriso lindo da mamãe? Cadê? Conversa com a mamãe, conversa. Conversa, meu amor. Quem é a princesa mais linda da mamãe? Hã? Quem é a princesa linda da mamãe? Quem é o neném mais lindo que tá dando trabalho à noite? Que não quer dormir? Ei, só quis saber de colo. Eu só quero colo, mamãe. Cadê a princesa? Cadê o sorriso, hein? Cadê o sorriso lindo? Dá um sorriso pra mamãe. Dá um sorriso, meu amor. Cadê o sorriso da mamãe? Cadê a princesa? Quem é a princesa mais linda? Quem é? Quem é a princesa mais linda da mamãe? Quem é? Quem é a princesinha linda de mamãe? Bom dia, gente. Hoje é quinta-feira. E eu tô indo no posto tomar a vacina. É aquela vacina hepatite B. Então, eu já dei mamar pra Ana Clara. E ela vai ficar com o pai dela. Ela tá dormindo ali já. E é isso. Eu não consegui gravar pra vocês ontem, porque foi um pouco complicado. A Ana Clara foi dormir tarde, da mesma forma. Então, eu tô muito cansada, morrendo de sono. Mas tem que tomar essa vacina. Então, já tô aqui pronta. Já dei mamar pra ela. Então, eu vou tranquila. Acho que dá tempo eu voltar. E é isso. Vai ficar com o papai. Oi, gente. Então, eu não gravei pra vocês quando eu cheguei no posto. Porque eu tava com muito sono. Muito sono mesmo. E aí, eu cheguei e fui dormir. Gente, a vacina doeu pra caramba. Doeu demais. Não sei o que tava acontecendo com a moça. Não sei. Porque estavam outras doses que eu tomei. Não doeu. Doeu jeito nenhum. E meu braço tá bem dolorido. Mas é isso, né? Tomei a vacina. Cheguei. Aí, fui dormir. A Ana Clara tava dormindo também. Aproveitei pra descansar um pouco. E aí, quando eu acordei. Quer dizer, ela me acordou, né? Pra mamar. E aí, eu dei mamar pra ela. E aí, ela dormiu mais um pouco. Ela tá mamando aqui. E eu dei banho nela. Gente, segunda-feira. A minha cunhada veio aqui. Pra fazer o cabelo dela. E aí, eu ia gravar tudo pra vocês. Mas não deu certo. Foi muito corrido. Mas eu vou deixar uma fotinha aqui. Pra vocês verem o resultado. Se vocês tiveram alguma dúvida do que foi feito. Pode deixar aqui nos comentários. Que eu respondo pra vocês. E outra coisa que eu vou falar. É a respeito do mês de sábado da Ana Clara. O mês de sábado dela seria dia 7. Que ela faz dois meses. Mas eu não vou fazer no dia 7 mesmo. Porque vai ser o dia da vacina. A tão temida vacina. Né, mamãe? A tão temida vacina, gente. Então, eu vou fazer no dia 5. Num sábado. Dois dias antes. Que é pra ela ficar descansando na vacina. E eu vou ficar incomodando a bebê. Então, eu vou deixar vocês curiosos. Só ficarem ligadinhas aqui no canal. Que vai ter vlog, com certeza. E eu vou gravar tudo do mês de sábado. Oi, minha princesa. Você quer conversar com a mamãe? Vamos conversar? Vamos. É, você já tá querendo conversar, meu amor. Cadê o sorriso mais lindo da mamãe? Cadê? Cadê o sorriso mais lindo? Cadê o sorriso da princesa? Cadê a princesa da mamãe? Cadê a princesa da mamãe? Cadê? Cadê o sorriso? Dá um sorriso lindo pra mamãe, dá? Cadê o nenenzinho de mamãe? Quem é o neném que hoje vai pro aniversário? Quem é? Quem é a princesa que hoje vai pro aniversário? É, meu amor. Você tá feliz? Tá feliz, princesa? Gente, ontem eu não consegui gravar pra vocês, porque de quinta pra sexta a Ana Clara teve cólicas terríveis, terríveis mesmo. Então ela foi dormir sete horas da manhã e a gente ficou com ela e ficamos muito cansados. Então ontem a gente tirou o dia só pra descansar mesmo e cuidar dela. E aí, quando foi a noite mais ou menos umas cinco e meia, eu percebi que ela tava começando a se torcer um pouquinho com cólica. E aí eu já dei o fital, aí fiz uma massagem nela, uns 15 minutos fiquei fazendo a massagem nela. Gente, foi ótima essa massagem que eu fiz. Graças a Deus, a Ana Clara sentiu pouquíssima cólica ontem e nós conseguimos dormir meia noite e meia junto com ela. Então ela descansou bastante, graças a Deus. Ela só acordou hoje, oito e meia, pra mamar. Aí eu dei mamazinho pra ela e ela já tá dormindo, então eu aproveitei que ela tá dormindo, né? Já lavei o cabelo, tô esperando secar aqui. E assim que ela cortar, já vou começar a arrumar ela, pra ela ficar linda e fashion. Gente, vocês vão adorar o look dela. Então, gente, eu vou aproveitar esse vlog e vou fazer um maqui e fala aqui pra vocês. Muita gente me pergunta como é que eu faço a minha maquiagem e tal. Quem sabe tem algum deficiente visual aí me assistindo. E as dicas podem servir pra você também. A maquiagem não é a minha área, mas eu aprendi, eu me adaptei da melhor forma pra mim, tá certo? Então não é nada profissional fazer um maqui e fala aqui com vocês. Se vocês gostarem, eu posso fazer um outro vídeo com uma maquiagem, explicando como que eu faço. Então eu começo aplicando esse hidratante aqui da MAC nos lábios. Tá bem ressecado, gente, os meus lábios, porque aqui tá bem frio. Já apliquei o hidratante nos lábios e agora eu vou aplicar o corretivo, tá? Esse corretivo aqui é da Mary Kay, aquele yellow. Ele é muito bom, gente, eu gosto bastante dele. Então, gente, eu boto aqui na mão e pego com o dedo mesmo e vou aplicar nos lugares que eu costumo sempre aplicar. Então, gente, eu tinha falado pra vocês a respeito da Ana Clara. Ela tem sentido muita cólica, muita cólica mesmo, mas depois eu vou gravar um vídeo. Vou dar umas diquinhas pra vocês aí. Eu espero muito que ajude as mamães. porque é muito complicado você ver o seu bebê com cólica, sabe? Sentindo dor e você não poder fazer nada. Eu confesso pra vocês que eu fico bem triste e acabo chorando bastante junto com ela, sabe? Mas graças a Deus que essas diquinhas ajudaram bastante. Eu gosto muito dessa área aqui dos olhos bem iluminada, então vai aplicar um pouquinho mais de corretivo. Só que eu vou usar esse corretivo, certo? E aí eu faço um bezinho aqui, ó. Então, gente, eu tô super ansiosa pelo mês-versário da Ana Clara. Super, super ansiosa, gente. Vai ser bem simples, mas eu quero fazer todo mês. Eu acho que isso é o desejo de toda mãe, né? Fazer os meses-versários e tal. Mas eu espero que fique bem bacana. Se você tiver alguma dica de tema pro próximo mês-versário, deixa aqui nos comentários pra mim que eu vou ficar muito feliz, tá? Eu vou usar essa base aqui da Mary Kay. Gente, ó, se você estiver parecendo que eu tô muito branca aí no vídeo, pode ficar tranquila que no final vai ficar toda a mesma cor, tá? Eu sei porque eu procuro comprar sempre tudo pra ficar da cor da minha pele. Então, podem ficar tranquila que jamais eu vou sair por aí com cara de fantasma, viu, gente? Também costumo passar um pouquinho na boca, que é pra fazer bem a boca e dá pra ver o batom. Eu gosto de vir com esse estúdio fixo da MAC pra selar. Eu passo pouco mesmo, é só pra selar e durar mais tempo. Lembrando, eu já tinha hidratado a pele, tá? Já tinha passado o primer, por isso que eu não mostrei pra vocês, tá bom? Então eu espalho bem, é bom que eu aproveito e já dou uma esfumada na base com esse pincel, tá? Olha, eu faço essa maquiagem, não me olho no espelho, mas assim, eu já aprendi, demorou um pouquinho pra me adaptar dessa forma. Então, essa foi a melhor forma que eu encontrei pra me fazer minha maquiagem e não depender das pessoas, porque eu tenho um, acho que é um defeito, não sei. Eu gosto de servir as pessoas, mas eu tenho vergonha de ficar incomodando, sabe? E às vezes eu acho que é incomodar as pessoas se eu ficar pedindo pra pessoa fazer maquiagem em mim. Mas também nem sempre eu vou ter alguém do meu lado, então por isso eu decidi aprender a fazer minha maquiagem, entendeu? Ser independente. Porque eu acho que isso é muito legal, então essa é a dica que eu dou para as meninas deficientes visuais. Tanto que nasceram com deficiência ou que perderam, assim como eu. Então, eu me adaptei dessa forma, aprendi a fazer minha maquiagem e eu fico muito feliz por isso. E todo mundo elogia minha maquiagem por aí, gente. Eu amo contorno, então eu vou usar aqui esse bronze da MAC, ele é muito lindo. A cor é essa aqui, eu gosto muito dele, porque ele me dá uma segurança, sabe? Assim, não fica muito pesado. Eu conto as pinceladas, porque eu já sei que dessa forma não vai ficar pesado. Eu vou contar quatro vezes, olha só. Um, dois, três, quatro. E aí, eu tiro o excesso. Se tiver alguma coisa errada aqui no final, eu peço para alguém ver. Como eu estou fazendo mais uma aqui e fala, então não vou explicar muito como é que eu faço, tá? Então, qualquer coisa, se alguém quiser um vídeo falando mais sobre isso, deixe aqui nos comentários. Que aí eu faço, dou mais detalhes. Essa é a maneira que eu faço a minha maquiagem, tá? Então, se vocês fazem de outra forma, eu peço que respeitem, mas essa é a forma que eu faço. Tá? Então, é isso. Gente, passar esses dias só com a minha princesa, meu esposo, foi uma experiência muito boa para mim. Porque quando eu voltar para Fortaleza, eu vou ficar mais tranquila. Saber que eu vou poder cuidar dela. Eu estou muito, muito, muito feliz com isso mesmo, de verdade. Eu espero que esteja dando para vocês verem bem. Desculpa se estiver um pouco escuro. Quando eu chegar em Fortaleza, se vocês quiserem que eu faça um tour pela minha penteadeira. Mostrando as minhas maquiagens. Não tenho muita coisa, mas eu posso fazer para vocês. Então, gente, como eu não havia falado para vocês. Em outubro eu volto para Fortaleza. E lá eu vou começar a gravar mais vídeos para vocês. Vou mostrar minha rotina, como que vai ser no salão, meu trabalho, cuidando da bebê. Gente, eu tinha um pouco de vergonha de gravar esse vídeo para vocês. Mas me pediram muito e eu acho que vale a pena as meninas ver. No final, se tiver alguma coisa borrada, aí eu vou lá e tira. Eu gosto de passar bastante lápis, eu gosto do olho bem preto. Dia 7 vai ser o dia da vacina. Estou pensando em gravar para vocês, gente. Estou muito nervosa, muito ansiosa. Eu não sei que é para o bem dela. Se as mamães tiverem alguma dica aí para o neném não sofrer tanto, sobre as reações, deixe aqui nos comentários para mim. Se o que eu souber de dica também, eu vou tentar gravar para ajudar alguma de vocês, né? Então, gente, é isso, né? Da vacina, a gente tem que aceitar, né? É para o bem dela. Não sei se eu vou conseguir gravar no dia lá para vocês, tá? Mas eu vou tentar gravar para mostrar tudo para vocês. Gente, eu estou passando dois rímel diferentes. Eu borrei um pouquinho aqui, mas eu vou tirar, tá? Eu senti que borrou. Então, eu passo o cotonete e tiro. Enquanto o rímel não seca, para me tirar com o cotonete onde borrou para aplicar o batom. O batom que eu vou usar é esse aqui. Gente, essa cor é linda. É da MAC. Muito lindo esse batom. Luan, o batom forte desse tom, assim, vermelho, pinto. Daqui a pouco, minha cunhada chega e aí eu vejo se tem alguma coisa borrada para ela tirar para mim. Então, gente, eu acho que esse vídeo ficou meio aí falando coisa com coisa, mas é a primeira vez que eu faço um vídeo desse. Então, eu vou terminar de me arrumar, vou terminar de fazer aqui a maquiagem. Gente, olha só o look da princesa. Que coisa mais linda desse mundo. Olha que fashion. Olha só a botinha dela. Vamos virar o pezinho assim para o pessoal ver. Olha que lindo. Você está feliz? Olha esse look que lindo. Olha aqui para a mamãe. Então, gente. Eu não consegui filmar para vocês. Esse foi o resultado da maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Gente, a princesa ficou linda, como vocês viram aí. Deixei a fotinha dela para vocês verem. Ficou muito fofa. Então, é isso, gente. Nós já estamos indo. Qualquer coisa, eu filmo lá para vocês. Beijo. Então, gente. Eu acabei de chegar em casa. Já troquei a Clarinha. E agora eu estou dando mamazinho para ela. E vou tentar colocar ela para dormir agora. Já são quase 10 horas da noite. E é isso, gente. Estou bem cansada. Então, eu vou tomar um banho. Depois que ela mamar, vou descansar um pouquinho. E amanhã é um outro dia. Beijos. Boa noite.